Corta essa porra fora Tipo, arranca na faca, filho Arranca na faca, pode arrancar Só com o fio do cabelo parecendo cebolinha Eu nem sei como vou ficar, filho Só arranca essa orelha horrorosa Que colocaram na minha cabeça Pode ir, vai, vai Vai Vai, filho Digo, não vou mentir Parece que eu tô virando um cucurucho Agora parece que eu tô... Calma, eu tô tirando Ok Ainda tá essa merda Meu Deus, sangue pra todo lado Caralho, pera O que? Como é que eu, hein? Cresceu de volta, filho Cresceu de volta na base do sangue Na base da tortura Cresceu... O pescados O pescados O pescados O pescados Obrigado, pescados, pelo serviço Olá, papi Blurp, blurp Ah, não Não Eu preciso Eu preciso recompensá-lo Eu preciso recompensá-lo Pelo serviço É o do México É o pescados É o pescados É o pescados Não fique com medo, pescados Quer dizer, Richarlison Queijo E triste Por quê? Por quê? Por quê, pescados? O Richarlison tá assim? O Richarlison tá assim? Gatito Ele era muito Terno Delas gatitas Ah, mas aí o problema dele Aí o problema dele Aí é um problema Que ele tem que resolver Com ele mesmo Eu não sou a porra de um gato Eu não vou ter orelha de gato Ponto final Se ele quiser Lidar com isso Eu posso levar Num psicólogo Que é uma coisa Que ele tem que ir Há muito tempo já Las orejas de gatito Elas já foram arrancadas A sangue Não que ela sequer existir Em algum momento Existiu aí Uma tentativa de cosplay Que colocaram Orelha em mim Com Super Bonder Que eu tive que arrancar A base do sangue E no ódio Meu cabelo voltou a crescer De tanta raiva Que eu passei Isso agora se acabou Graças a Deus Meu filho arrancou isso de mim Não abro português Cabrão Ah, no mames Guê Faz o seguinte Então, ó É Toma aqui Ô, pescados Ô, código Não precisa Tchau 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 Tchau